Inspirada pelo pai Luís Mota, que trocou o futsal pelo atletismo, Mariana decidiu dedicar-se à marcha atlética. Ganhou o seu primeiro troféu em 2007 e desde aí nunca mais deixou a modalidade. Com o tempo, a carreira foi crescendo e hoje, com apenas 18 anos, Mariana já foi três vezes campeã distrital. Sonhadora e confiante, tendo o pai como ídolo, Mariana espera um dia vir a representar a Federação Nacional. Hoje, no Muvit.